E aí galera, como que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, tô gravando mais esse vídeo aí em sequência dos vídeos que eu estou fazendo Espero que ele possa te ajudar, hoje eu estarei comentando sobre a homocisteína Talvez é um exame sanguíneo que provavelmente você nunca ouviu falar, se ouviu, parabéns Provavelmente você é uma pessoa que busca saúde ou que talvez seu médico tenha pedido pra identificar alguma coisa a mais Mas enfim, a homocisteína é um exame pouco conhecido, mas que é muito fundamental pra quem busca uma saúde de excelência De qualidade de vida, pra adequar realmente esse marcador nos níveis ideais Até porque a homocisteína já é afirmada com veemência pelos principais pesquisadores, cientistas Pelos principais estudos científicos, clínicos, randomizados Como um marcador inflamatório, de inflamação sistêmica no nosso corpo E que é muito mais preditivo de doença cardiovascular do que o próprio colesterol Além também de ter qualquer doença cardiovascular com risco aumentado Por exemplo, se você tem a homocisteína desregulada, você tem mais risco de ter doença cardiovascular Do que se você tiver o colesterol desregulado Mas claro, o ideal é que todos estejam nos níveis ideais Mas enfim, a homocisteína também aumenta não só o risco cardiovascular Mas o risco de trombose, que querendo ou não é indiretamente ligado à parte cardíaca Também aumenta o risco de doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson E também doenças psicoemocionais, como transtorno bipolar, depressão, ansiedade e assim por diante Beleza? Basicamente a homocisteína é um metabólito derivado da cisteína, que é o aminoácido E aí se você não tem os níveis ideais de alguns nutrientes no seu organismo Essencialmente, a vitamina B6, B9 e B12 A cisteína não é metilada e aí ela se transforma em homocisteína Que não é a forma ideal para o corpo, é uma forma tóxica Considerada tóxica não só para a saúde cardíaca e neurológica Mas para o metabolismo em geral E aí tem os níveis dela, se você faz o exame tem os níveis lá de laboratório De valores de referência considerados normais Mas se você viu os vídeos anteriores, os quais eu expliquei com alguns detalhes Porque os valores de referência nem sempre querem dizer que seu exame está normal Às vezes pode ser ruim demais, se estiver dentro do normal Por causa do que a indústria farmacêutica por trás meio que controla Para realmente mudar as pessoas Um exemplo disso é que algumas décadas atrás, poucas décadas 1980, por volta, um pouco mais, um pouco menos O nível de colesterol aceitável era 300 E todo mundo vivia absolutamente bem Entre aspas, obrigado Atualmente o nível de colesterol é 200 E já há um movimento na indústria farmacêutica, na indústria médica De reduzir para 190 e até para 180 Isso porque, é claro, qualquer pessoa que usar a mente para pensar um pouco além Um pouco fora da caixa Vai chegar a constatação que é para aumentar o nível de pessoas Para usar os remédios e ter mais clientes na base de clientes da indústria farmacêutica Por exemplo, antes, se o colesterol total aceitável era até 300 Olha o quanto de pessoa que não precisaria de remédios De estatinas e remédios para reduzir o colesterol Agora, como o nível é 200 Todas as pessoas entre 200 e 300 que não precisavam usar colesterol Agora precisam E daqui a pouco é 190, daqui a pouco 180 E o colesterol é uma molécula fundamental para a saúde Não é à toa que cerca de 60% do nosso cérebro é formada de gordura Que é um lipídio E também de colesterol Fundamental não só para a saúde neurológica Mas para o corpo como um todo Enfim, resumindo Já que esse vídeo é um foco sobre a homocisteína E não sobre o colesterol Mas apenas para vocês entenderem Por que a homocisteína é mais importante Mais preditiva de doença cardiovascular Aliás, nosso cérebro não tem 60% de homocisteína Na formação dele De colesterol Então isso por si só já dá para saber Que o colesterol é importante para o nosso organismo Claro, tem que manter seus níveis ideais Que não são baixos Tanto é que mais da metade das pessoas Que tem doença cardíaca Doença cardiovascular e infarto Tem os seus níveis de colesterol abaixo dos normais Ou seja, nos níveis baixos Que é considerado pela indústria médica convencional E pela indústria farmacêutica Como os níveis ótimos E se fosse ótimos Realmente não teria essa porcentagem De doenças por infarto E outras doenças cardiovasculares Mas enfim Como dito, a homocisteína é considerada tóxica Tanto para a mente Quanto para a saúde cardíaca Quanto para o corpo como um todo E aí A partir do nível Quando você tem um nível cada vez mais elevado Isso piora cada vez mais A situação da pessoa Porque isso mostra que a inflamação sistêmica A inflamação crônica no corpo está aumentando Você ter uma inflamação quando você bate o dedo Quando você cai e rala Que é uma inflamação aguda É fundamental Porque vai ser células direcionadas para aquele local Que teve aquele acidente Para a cicatrização acontecer mais rápida Para a recuperação e tudo mais Mas se você com hábito de vida nada saudáveis Como uma alimentação processada, industrializada Sedentarismo Como um sono irregular A pessoa vai dormir de madrugada Sem hora para dormir Sem hora para acordar Enfim, várias outras questões do dia a dia Uma pessoa estressada Isso vai piorando cada vez mais a saúde E aumentando cada vez mais a inflamação sistêmica A inflamação interna Que é aquela Que não dá sinais no começo Às vezes nem no meio E às vezes nem no final Quando aparece Já aparece uma doença grave A pessoa tendo um infarto A pessoa tendo algum AVC Algum outro problema sério Então por isso que esses exames Apesar de eles serem muito sensíveis E invisíveis Digamos assim Eles são muito factuais Muito preditivos De várias doenças E caso você os mantém Nos níveis ideais Você estará fazendo um bem enorme Para a sua saúde Por exemplo A homocisteína O nível ideal dela É que esteve abaixo de 8 E claro Quanto menor Melhor Mas Acima de 10 Já é considerado elevado Inclusive há estudos clínicos Do England New Journal Se eu não estiver enganado Mas é de uma revista Médica muito Conhecida Muito famosa E uma das principais Como créditos De realmente fidedignas No âmbito médico Mundial Conhecidas Que diz Que acima do nível De 14 De homocisteína A pessoa já tem risco Mais que dobrado De ter Alzheimer E de ter qualquer doença cardíaca Então vamos supor Se você tem um nível De 8 7 Você tem um nível De ter doença cardíaca Se você vai Para o seu nível De 14 15 Você tem o risco Mais que dobrado De ter qualquer uma Dessas doenças Inflamatórias Crônicas E degenerativas Que estão aumentando Cada vez mais Nessa sociedade Com essa alimentação Industrial Prejudicial Processada Com outros hábitos De vidas ruins E pasmo O nível de 14 15 Para mais É a maioria Das pessoas Que tem esse nível Então isso não é Surpreender Que o nível De doença cardíaca Neurológica E até psicoemocional Está aumentando Cada vez mais Até porque Se você mantém Um estado constante De inflamação Nos seus neurônios No seu cérebro Devido ao nível Elevado de homocisteína Isso vai prejudicando Seus neurônios A conexão entre eles E claro Isso vai prejudicando Também a produção E a transmissão De neurotransmissores Que são fundamentais Para regular O seu humor A sua disposição No dia a dia O seu estado De agir Por alguma coisa E isso vai prejudicando O que causa Depressão Ansiedade Estresse Transtorno bipolar Compulsão alimentar E vários outros problemas Psicoemocionais E psiquiátricos Enfim Espero que tenha ficado claro Sobre a homocisteína E um pouco sobre o colesterol O qual farei Vídeos futuros Sobre ele Sobre ele em geral E também sobre cada um deles O colesterol total O HDL O LDL O VLDL O triglicerídeos Que é uma das formas Das frações de colesterol Enfim É que claro Se você buscar cada vez mais Uma alimentação mais saudável Não necessariamente Você precisa parar Para sempre De chupar sorvete De beber refrigerante De comer bolo Pizza E assim por diante Mas você tem que entender Que essas situações Tem que ser ocasionais Na sua vida Tem que ser uma vez por semana Um dia Cada quinzena Por mês Enfim Tem que ser Eventos sociais Um casamento Que você vai Um aniversário Da sua mãe Do seu irmão De alguém da família próximo Algum evento social Que você vai se juntar Com os amigos No trabalho Mas não todo dia Você chega no trabalho Come pão de queijo Com óleo vegetal Bebe café com açúcar Aí no almoço Come macarrão com arroz Com batata frita No óleo vegetal Carboidratos refinados Simples Que vão dar pico de glicemia Consequentemente Pico de insulina Que também é um marcador Inflamatório Enfim E aí a noite Você come uma pizza Ou lanche Porque está com preguiça De preparar a sua janta E várias outras questões No dia a dia Além da alimentação Como a pessoa Não é sedentária A pessoa ao invés De deixar o carro Um pouco mais longe Caminhar um pouco De fazer uma academia De dar uma corrida Aqui ou ali E tem sedentarismo total E sem contar também Vai dormir tarde Acorda cedo Um sono Com pouca quantidade E principalmente Com pouca qualidade E coisas que vão Se acumulando Ao longo dos dias E prejudicando Cada vez mais Beleza? Mas basicamente é isso Espero que tenha esclarecido Sobre a questão Do homocisteína E que eu tenha Despertado através Dessas informações Para você Dar um passo a mais Na sua saúde Seja melhorando Uma coisa aqui Na alimentação Seja melhorando Ali Se você é sedentário Começar a caminhar Seja Começando a suplementar Um complexo B Uma vitamina D Nas doses usuais Recomendadas Pelos principais especialistas Enfim O importante é Dia a dia Você dar um passo a mais Em direção A sua saúde Porque com certeza Você colherá Os frutos Os benefícios disso Se você gostou Dá o like Se não gostou Dá o dislike Se você ficou Alguma dúvida Pode comentar Aí embaixo Que eu estarei à disposição Para responder Vocês conforme O possível Dar sugestão também Do que vocês gostariam Que eu abordasse Que tema Que assunto Vocês gostariam Que eu comentasse Aqui nos vídeos Para ajudar vocês Porque o meu intuito O meu foco O meu objetivo É realmente compartilhar O máximo de conteúdo Para o máximo número De pessoas possíveis Poder melhorar Sua saúde Sua qualidade de vida Afetando Afetando não Melhorando indiretamente A área profissional Familiar Pessoal E assim a pessoa Realmente ser Uma pessoa plena Com uma saúde De excelência Beleza? Sucesso para todos nós E até o próximo vídeo Até mais Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas